Pessoal, direto aqui da Intersolar, o primeiro dia, está acabando o primeiro dia da Intersolar, ainda tem mais dois dias para você vir aqui na Solfácil conhecer esse incrível lançamento aqui, que eu vou falar aqui com o meu amigo Marcos. Marcos, primeiro, cara, obrigado por me receber aqui. Imagina. Isso aqui é uma solução incrível, que promete trazer uma diferença tecnológica e uma vantagem para o parceiro na competição do mercado hoje, quando a gente fala, o que isso aqui faz? Eu quero que você fale para o telespectador qual é a vantagem disso aqui. Perfeito, vamos lá. Para começar, o Ampere é uma tecnologia 100% da Solfácil, foi desenvolvida por nós, fabricado por nós. Então, toda a tecnologia aí se deve ao nosso time de desenvolvimento, time de produto da Solfácil, mas a gente sempre pensa muito no integrador e pensando no integrador, ele traz diversos benefícios. Um dos principais benefícios é que ele entra no financiamento, todo integrador que toma financiamento com a gente e instala o Ampere automaticamente, a parcela dele já reduz. Ele já tem uma redução direta ali, para que ele possa repassar para o cliente dele final. Show, porque a Solfácil entende que se o parceiro estiver bem agrupado tecnologicamente ali, a usina dele vai render mais, ele vai ter um monitoramento melhor e também ele vai ter uma vantagem quando a gente fala de OIM, é isso? Exatamente, perfeito, perfeita colocação. O Ampere, como ele é desenvolvido por nós, ele é agnóstico a qualquer tipo de fabricante de inversor ou sistema. Então, você instalando ele entre os inversores aqui e o grid, como está instalado aqui nessa parede, você tem um monitoramento 100% da usina e o mais legal é que você não depende da conectividade do local, ali do Wi-Fi do teu cliente. Ele tem uma conexão celular direta com as redes 4G no Brasil, então se o sistema Wi-Fi cair na parte do cliente, ele não fica sem o monitoramento, ele é avisado quando a usina dele fica offline. Que é um problema diagnosticado por muitos integradores, aonde quem é o responsável para ir lá fazer uma visita técnica quando o cliente mudou a senha do Wi-Fi. Exatamente, que é o que mais acontece. Normalmente, o primo, o sobrinho, o tio foi lá, mudou a senha, todo o sistema de monitoramento fica off e o Ampere, por ser um Energy Meter, um Smart Meter desenvolvido pela SolFast, a gente continua monitorando mesmo com o sistema caído e alerta o nosso cliente. Caiu o sistema, a gente continua monitorando. O que aconteceu com a internet, exatamente. E a gente avisa para ele esse programa. Você sabe que em muitos casos o cliente passa uma confiança, o integrador olha aquele sistema e fala não, não, acho que é só a internet, está funcionando o sistema. Pode ser também uma queda do sistema. Exato. E se você ficar offline, usar monitoramento, você perde, o teu cliente perde, quer dizer, tudo vai de encontro a utilizar um produto como esse. Exatamente. O pior dos casos, Ricardo, é justamente quando cai o grid, a energia da rede. Porque o cliente só vai ver isso na próxima conta, o resultado. Exatamente. E o alerta, por ter um monitoramento 24 por 7, ele consegue justamente avisar, num tempo oportuno ali o nosso integrador, para que ele possa proporcionar um serviço de pós-venda ativo e não reativo. Então ele avisa o cliente dele que caiu, para que o sistema seja religado, ele mesmo vai lá, religa o sistema e o cliente não tem uma conta cheia no próximo mês. Aquela surpresa desagradável. É uma vantagem para todos da cadeia, para quem oferece, só o fácil, integrador, parceiro e também para o cliente final que vai estar assistindo 24 horas por dia. 24 horas. O sistema dele precisa disso. E cada vez mais, quando a gente fala de cidades inteligentes, a gente fala que isso aqui se encaixa perfeitamente dentro de uma Smart City. Exatamente. Esse é um case brasileiro de utility Smart City, desenvolvido pela Sol Fácil. E o melhor de tudo, para o cliente Sol Fácil e o uso do nosso ecossistema, é gratuito. Não tem custos. Show de bola, pessoal. Então acompanha a gente lá. Renováveis.info, o canal que mais cresce de informações aqui no Brasil. E acompanha aí os três dias de Intersolar, cobertura mais que exclusiva. A gente está trazendo aqui a oportunidade de você conhecer as tecnologias de ponta, empresas como a Sol Fácil, que é uma empresa brasileira, que traz muito orgulho para os brasileiros aqui com a invenção dessa. Obrigado. Agradeço. A gente se fala. Valeu. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.